Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez o episódio 77, 77 de Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui, porque o Yu-Gi fez uma coisa muito interessante, eu gostei muito do que ele fez, que é já que o Joey deu o Dragão Negro, que é uma carta particularmente com muitos sentimentos, né, por ele, pro Yu-Gi o Yu-Gi fez o contrário, ele deu algo muito importante pra ele, que é a Relíquia do Milênio, pro Joey e isso vai fazer ele ficar muito conflitado lá dentro aqui, ó, porque ele já tá assim por causa do Dragão Negro agora com a Relíquia eu sinto que ele vai conseguir se safar, eu acho aqui, tá, por tudo que tá acontecendo eu já tô descartando a ideia da Serene te ajudar, beleza, ela quase foi capturada e tudo mais, só que eu não sei agora, depois disso aqui que o Yu-Gi fez, eu não consigo mais ver ela ajudando aqui, tá, então provavelmente, tipo tentaram pegar ela, tal, o Tristão vai deixar ela salva, por enquanto, até tudo se ajeitar aí e aí depois ele se vê, se vê em sacanagem, né, mas depois ele se reencontra e tudo mais então aqui agora eu já mudei essa ideia da Serene te ajudar e eu acho que o Yu-Gi vai conseguir sozinho fazer o Joey despertar, assim, do sono profundo dele sono profundo por quê, né, enfim, tá sendo controlado vamos ver o que vai rolar aqui, porque o duelo ainda tá continuando, né, tem que, não sei se tem que ter um ganhador acho que não, né, não tem que ter um ganhador porque, pô, se um ganhar o outro cai enfim, não sei, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, mas antes, 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 cadê? Cosmo Gochi, carta armadilha bonito o desenho dela, muito bonito o desenho dela ela tá me lembrando um peixe que eu tenho aqui um peixe, não, uma raia, né, eu não sei, cadê? cadê a raia? Cadê a raia? Cadê a raia? Cadê a raia? aqui é, é, presságio dos Gochi, é isso mesmo então, ó, é essa carta aqui com essa carta armadilha é isso mesmo? eu sei, vocês me falaram, ah, não é porque tem imagem que só ativa nela eu sei, essa parte eu entendi só que tem a mesma imagem, então, sei lá, deve ser alguma coisa tipo, igual, a história, sei lá os dizeres aqui, sei lá eu já mostrei outra carta, né, mas enfim Asa Negra, pronto, já que eu mostrei Asa Negra eu não lembro se eu tenho esse bicho aqui, acho que não acho que não enfim, bora lá assistir, mas antes também não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts que vocês me ajudam bastante, meto de ser inscritos pra começar a nos assistir One Piece e também, se você quiser, é claro, se torna a membro aqui no canal fica à vontade, você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo e vídeos exclusivos para os membros, beleza? não se esqueça do Patreon também, que lá você pode ver tudo isso sem censura alguma vídeos exclusivos, vídeos adiantados tudo isso aqui de anime e eu aqui no cantinho assistindo junto com vocês, fechou? link na descrição e no comentário fixado bora lá para o Reacts ele tá com 500 pontos de vida? sabe o que eu faria? eu faria o Yugi perder só que, enquanto o Yugi tá se afogando tá se afundando o Joey desperta eu acho que seria interessante coitado, o bicho tá caidaço ali sem uma asa ah, não, ele tá com mil deixa eu gritar com 500 suporná-lo? tá, tem essa tem essa, é? tem essa, é? interessante ele quer pedir a você livre-se de seu enigma na bilhete ou choque no ar para que o Yugi não possa mais se encarquecer e com a sua notícia que a gente se sentiu ela vou mandar a meus regras antes dos caras de Ligmas no fundo mas é o adjetivo e eu quero que o meu adjetivo fique culpa de que a minha pessoa se unir é que ele não não te jogue eu sou só que ele tá agora pra você isso mesmo mostra ao Yugi que você não precisa de Jogue essa coisa é uma arma não 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 ah, ele já fez isso já uma vez eu preciso assistir eu sei que são 20 e poucos episódios ah, legal olha só eu não posso tirar a minha eu não posso não não posso ah, tá bom não não Muito bem, a hora que sua vez já terminou, o áudio primeiro já sentado aqui nos pontos de ataque, e ele tentou dar uma pausada, Merlin! Ele faz! Sim! 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 Tá! Vamos lá, vamos ver! O Beta Guerreiro Irmã até que é fortinho! Ele poderia ter usado da casa, visite esse tipo uma ferro, para que nossa, uma paquinha, então eu não tenho decepção dessa vez! Mas não é uma pausa, não é uma pausa, não é uma pausa! Esse é o que você tem que fazer! Pode bastante participar do sonho, de menos de Lugui também! E Lugui, o Inmulso, e se conheço que os sete de Kê, faça isso! Quem está tudo? Terra, pequeno clube! Ora pra cá, escravo os olhos dos inimigos! Dos inimigos, dizem que o Rthers e o Rthers e o Rthers e o Rthers, e ele, eles, estão ficando mais forte! É tudo agora! É tudo agora! É tudo! É tudo agora! Tem um pouco, uma terra da Rthers, e você já era! Mas! Tivê! Pô, você perdeu, você jogou mais fora do que dentro, pô. R$ 9, tchau. Não vai acabar, nem perdera. Ai, blá, blá, blá. Boa! Vai pegar o... O... Não, vai pegar o míssel mesmo. Achei que ia pegar o Pantera e colocar na frente, assim. Mas... Ok. Falou um terrível com o que? Está no seu modo invencível! Os transformadores perdem mais cientos pontos de arrax! Fica-no como zero! Achei que o meu problema não está funcionando. O meu é que tem a caca da morna que nem está desestimado. Ela não tem ideia de repetir. Pois, do crente do escravo mental, parece que você tem a tendência de obedecer as minhas órgãos e desprefeitável poder. Mas, eu estou dizendo que você tem a malha em mim, não pode ser desafiado. Um dos quatorze minutos, né? Cala a boca! Boa noite! Oh não, eu já disse o monstro? Não, né, ou sim. Ok. Acho que ele ia falar, quer deixar recado? Acho que ele ia falar isso. Estão cortando essa parte, né? Não fez sentido esse zoom aí, mas enfim. É que provavelmente no originário ele devia estar pensando em alguma coisa, né? Dez minutos, ai meu Deus do céu. Como assim, você só tem uma cara na sala. Tá bem, e você se colocou com o Elisa? E aí, a gente vai lá fora? Que nada, eu não tinha nada em um Elisa. Não, me desculpe, por que eu quero andar? Ah, então vai ser assim, né? Sim, homens! É, assim, eu entendo que eles estão querendo achar o final... Mas pô, ficar na cidade assim ao ar livre é... O quê? Vai fazer um 3v1 aqui? Isso mesmo? Ah, mãe! Que coincidência, não? E ela não conhece nenhum dos dois, né? Ela não tava com o... Lá daquele negócio lá da... Dos dados, né? Ela tava no... De entrar no jogo mesmo. Mas dos dados ela não tava. Caraca! Caraca, ele solou uns 3v1 aqui, hein? Ah, meu Deus! Você sabe que eu também sou um indivíduo? Fala, mal, 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 mal! Nunca, cara, eu sou um mal! Ah, verdade! É verdade! Hum, hum! Boa atenção! Quer dar uma palma? Boa, mano! Como encontrar? Eu sei que a natureza é verdadeira, eu não ia mais a dica dos livros. Se não fosse da amiga, ela ainda não iria, não iria subir. Seria tipo uma equipe Rocket da vida? Eu acabei de esfarcar três caras aí e... E perguntar pra eles. Olha o Drift! Pam, 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 pam... Ah, o Edilson, irmão! Fazer-me em Tokio! Perdão. Eu sei, foi totalmente desafiado, eu nunca mais assisti isso na minha vida. E já ajudou bastante ele! Pergunta, ele não podia, tipo, na vez do Joey, só ele fazer assim? Não vou jogar, não quero jogar Não vou jogar, vou deixar o tempo passar Ele não podia fazer isso? Ou tem um tempo obrigatório para jogar as cartas? Ah, mas o Joey vai fazer a jogada, né? Cara de coitado, hein? Os dois dados, né? Deu pra ver Deu pra ver, os dois dados Merrick, você ainda não percebeu que você está perdendo totalmente o controle dele? Ele já está fazendo coisa pra caramba, já Fora do seu controle Esse bicho aí é da hora, tá? Os dados, né? Pra tirar os pontos de... E lá vai diminuir os pontos de ataque dele Brabo demais Brabo demais Pua Achei que ia destruir os dois, mas, porra Só diminuir o do bicho Só diminuir o do bicho Ou seja Brabo demais Baixou pouco Vai devagar Vai devagar Que tem um cara Quase querendo matar teia Provavelmente vai acabar já já E no próximo episódio Vai ser todo esse tcham, né? Mas daí anuncia o que estava chegando, né? Eu estou preocupado com a teia, pô Ele poderia também chegar de fininho ali no cara que está Eu estava pensando nesse cara aí, ó Chega de fininho no mundo assim, ó Ou seja, eu errei Falei que não precisava da Serenity Precisou da Serenity Ela vai tirar? E ela ia tirar antes, né? Ela só pode tirar de noite, não é? Então, lá vai Vai nada Vai acabar, né? Vai Tá Tenso Muito tenso Só que eu errei, né? Eu falei Ah, mano, acho que não precisa mais dela Porque o Yugi está conseguindo fazer um bom trabalho Está conseguindo mexer muito com a cabeça do Joey Mas não Vai precisar dela Porque ela está aí Então Provavelmente ela vai dar um grito E falar Ah, Joey Estou aqui Aí sim vai fazer ele despertar ela Ou seja, o Yugi não conseguiu Fez de tudo para despertar Não despertou A Serenity vai falar E ele vai despertar Enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais Tchau 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 Obrigado.